Muito bem, já estamos de volta, já estamos de volta não, já estamos daqui dando bom dia, pensei que já estava de volta, de volta claro, o programa, porque o último programa eu não fiz, em função de um tratamento que eu estou fazendo, mas deu tudo certo, com a graça de Deus, e agora eu estou aqui para falar com vocês, o outro programa eu não fiz, fiz o anterior, e quero dizer para vocês, muito obrigado pela audiência mesmo, eu quero dar um abraço em todos vocês, principalmente aqui na grande Florianópolis, em Florianópolis, Biguassu, São José, da Terra Firme, aqui também em Palhoça, e também em Santo Amaro da Imperatriz, governador Celso Ramos, enfim, aonde quer que você esteja nesse instante, sentado, ou deitado, ou fazendo qualquer coisa, assistindo o meu programa, ó, um beijo no coração, você de Joaçaba, você de Laje, você, eu sei que tem muita gente assistindo o programa, né, você, o japonês que está lá, está lá em Barra Velha assistindo o programa, eu quero mandar um grande abraço aqui ao Daniel e o Jorge, quero mandar um grande abraço aqui a JP, em Portes de Chapecó, que me mandaram as peças, eu sou obrigado a elogiar, eu elogio as pessoas, quando fazem alguma coisa boa para mim, eu elogio. Dona Maria também, que assiste Itajaí o programa, um grande abraço, um beijo no seu coração, Dona Maria, que é a sogra do Abel, eu acho que é isso, né, quero mandar um abraço para a Blorinha e para o Joel também, tá Joel, grande abraço para vocês, aqui agora é a hora do abraço, então aguente filme, depois sim, depois eu vou dizer muita coisa. Quero mandar um grande abraço, olha, isso eu vou ter que ir lá na Câmara. O Mário, o Mário Datin, o Mário Datin, que fica na PIP-165, em frente às Casas Bahia, deu um banho. Quero mandar um grande abraço para ele. A gente, às vezes, vai nessas telefônicas, que vende telefone, que faz planos, etc., ele deu um banho. Então, Mário, fica aqui o meu sincero agradecimento, muito obrigado mesmo pelo carinho, obrigado pela compreensão e desculpa o que eu disse, né, porque eu cheguei lá brabo mesmo, desculpa o que eu falei, tá, mas foi resolvido, graças a Deus. Então, se você quiser, Carlinhos, se você quiser comprar um telefone, vá na Filipe Schmidt, se você quiser fazer um plano, faça na TIM, porque eu tenho TIM há mais de 20 anos. E é realmente um espetáculo. Quando é bom, eu digo. Não ganho nada para fazer isso. Sabe, doutor, eu para isso. Agora, agora, está aqui comigo também, é o Filipe, na Filipe Schmidt, em frente à Casa Bahia, onde há TIM. Aqui também eu queria falar do Silveirinha, onde eu pago, evidentemente, os meus carros, pago os carros, que eu tenho dois carros, um com 11 anos, o meu carro, o meu carro, gente, tem 11 anos. Eu não tenho carro novo. Tenho 11 anos. E tem outra coisa. Está inteiro. Está com 140 mil quilômetros. A diesel, só que o diesel agora aumentou, tem que vir de Uber. É mais barato, doutor Evaristo. Já vou falar com o doutor Evaristo. Então, quero dizer para vocês que é uma honra muito grande eu estar aqui novamente na Primer TV. Quero mandar um beijo, um grande abraço. Ah, 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 ao Wilson Bedin, que deve estar assistindo o programa nesse instante. Wilson, que Deus te abençoe. Vai dar tudo certo, meu irmão. Você vai voltar forte, firme e com muita coragem. Mas tenha uma coisa, fé e esperança. É o que não falta em mim. Estou passando pelo tratamento espiritual, sabe? Isso, bota para cá. O nosso amigo ali, estou passando pelo tratamento espiritual. Quero mandar aqui também, despachante Silveirinha. Quando você quiser fazer as suas coisas, faça num despachante. Não precisa ser o Silveirinha, não. Pode ser outro despachante qualquer. Mas eu faço no Silveirinha. Porque são sérios e com muito respeito. Não estou ganhando nada, não. Aqui eu quero também mandar um abraço para os primos Calhas, no Ariru Palhoça, que resolveram um problema da minha casa. E eu paguei, não foi de graça. Não foi de graça, tá? Eu paguei. Agora resolveram um problema na minha casa. O meu computador entrou água. Por isso que eu venho escrito, entrou água dentro. E ele é antigo, eu tenho que arranjar uma placa do antigo, porque ele é LCD. E eu tenho 20 anos de programa guardado. Aqui da TV, 20 anos de programa guardado. A TV não tem, mas eu tenho tudo. Tem 20 anos, doutor Evaristo. Agora, agora, primos Calhas e... São honestos. Primo Calhas e em Palhoça, no Ariru, são honestos. Agora queria apresentar o nosso convidado, doutor Evaristo. Doutor Evaristo, muito bom dia. Prazer enorme em tê-lo aqui novamente no programa. É nosso advogado. Prazer enorme. Bom dia. Bom dia, seu público seleto. Pra mim, é uma honra muito grande voltar ao seu programa. Voltar a contribuir com a informação importante do seu programa. Me sinto muito honrado. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu queria agora chamar o Pastrana, se estivesse no ponto. Se estiver no ponto, Pastrana. O Alfredo Wagner eu vou deixar pra depois. Quando o telefone chegar, sabe, o meu amigo aí, o Alisson. Então, se o Pastrana estiver no ponto, coloco o Pastrana aí pra dar o trânsito agora de manhã na capital. O que que tá vendo? Nesse instante. Bom dia, bom dia a todos. Trânsito lento em toda a extensão da Via Expressa no sentido Ilha. Nenhuma ocorrência em cenamento. Realmente é o trânsito pesado. Se estou. Muito bem, esse é o Pastrana. Quero mandar um grande abraço pra ele. Mandar um grande abraço ao coronel, que é o chefe da segurança. Coronel Araújo também. Um grande abraço pra ele. Porque sempre eles nos cedem essa imagem aqui, para que nós colocamos no ar, pra ver o trânsito da Via Expressa entre São José e Florianópolis. Eu espero que São José mande também alguma coisa pra mim, né? Porque até agora São José não mandou absolutamente nada. A hora que São José começar a colocar aqui, eu também vou colocar no ar. Tá bom? Então, um grande abraço também ao prefeito Ouvino Coelho Dávila, ao nosso amigo Fernando Verdini, ao Páquer. Um grande abraço, um beijo no coração, que trabalha ali no centro de atendimento ao cidadão aqui em Florianópolis. Eu vou falar mais de São José, sabe? Vou falar mais de São José. Doutor Evaristo, tem alguma novidade pra mandar um abraço pra alguém? Ah, não, eu quero, de forma geral, agradecer e mandar um abraço ao seu público, que insistentemente ele acompanha. E eu tenho certeza que com muita alegria, muita admiração. É isso, um abraço especial ao seu público, de maneira geral. Olha, gente, eu queria dizer uma coisa seguinte. Tem uma obra saindo aqui em São José, depois eu vou pedir também ao doutor Evaristo que fale alguma coisa a respeito. Uma obra aqui na Forquilinha, de dois quilômetros e meio, que está de vento em popa, de vento em popa aqui em São José, que vai desafogar sete bairros e vai sair do Bistec até a BR-101. Então, meus parabéns, evidentemente, ao prefeito Ouvino, e também ao governador do Estado, porque os dois vão gastar 54 milhões e esse dinheiro já está aprovisionado. Vai aqui a Forquilinha, que cresceu muito, esse bairro aqui pra trás, Zenitro, etc. Aí pra trás, Potecas, etc. Isso vai ficar realmente, realmente muito bom. É uma avenida beira-rio, muito interessante, que sai do Bistec e vai desafogar na BR-101. O que o senhor acha dessa ideia, doutor Evaristo? Sabe, Evaristo, que eu sou ator coadjuvante desse processo aí do trânsito da BR-101. Eu moro na Palhoça e venho todo dia de manhã pra Florianópolis e enfrento esse trânsito intenso, na vinda e na volta à noite em engarrafamento. O político que tem essa vontade, esse interesse em contribuir pra melhorar esse trânsito na BR-101, deve ser aplaudido. E essa intenção do prefeito de cortar esse trânsito aqui por Forquilinha, merece realmente o nosso aplauso. Porque é uma obra extraordinária que vai desafogar muito o trânsito daqui. Pode falar mais, pode falar mais. Agora tem uma coisa. Sabe o que vai desafogar aqui São José, Biguaçu e Palhoça? Sabe o que é? É o contorno viário que a Arteres não entregou. Daqui a um ano ela tem que entregar. Se entregar, eu vou cantar aleluia aqui. Eu vou cantar aleluia. Porque eu acho que não vão entregar. Já estão nos enrolando há 15 anos. Tem que ter vontade política, governador. O governador Jorginho que vai entrar. Tem que ter vontade, evidentemente, de... Porque a Arteres faz o seguinte, primeiro ela pega o dinheiro que sobra do pedágio e aplica. Foi feito, eu acho, com mau contrato. Porque não tem ninguém trabalhando, pouca gente trabalhando. Eu quero ver, daqui a um ano, se der certo, aí os caminhões vão entrar lá em Tijucas e vão sair lá na Palhoça, lá em cima na Palhoça. Acabou a confusão nossa. É isso, doutor Evaristo. Veja que essa obra, ela já está aí, como você falou, há uns 15 anos. Era a promessa de 2012. Agora tem a promessa de ser entregue no final de 2022. Agora é dezembro. É, lamentavelmente, nós temos que admitir que a cada promessa, a coisa prossegue, não se cumpre. O dia que essa obra for concluída, realmente vai contribuir, sobremaneira, para o trânsito na 101. Isso nós temos que registrar. Mas é uma obra longa, longa. Lembra, Orestes, da época da Ponte Ircílio Luz? A Ponte Ircílio Luz foi um problema, que entrava Ana e saia Ana, entrava governador, saia governador, e ninguém resolvia. O Moisés teve essa participação importante ali. Teve, teve. Concluiu, a Ponte está aí, servindo para todos, uma obra extraordinária de beleza, de representatividade para Santa Catarina. E agora eu tenho certeza que o novo governador Jorginho há de dar também a esse anel, essa conclusão, que seria gloriosa para nós. É uma obra de cunho, de cunho, de responsabilidade do DENIT. Sim, sim. E eles têm que fazer isso. Se não fizer, vai acontecer todo dia acidente como acontece. Eu já vi pessoas, eu já vi pessoas, eu já vi pessoas, sabe o que fazendo? Andando na BR 101 a pé, aqui em frente ao shopping continental. Eu fiquei apavorado, eu fiquei apavorado. As pessoas andando no meio da BR e os carros parando. Isso causa acidente, gente. A autopista, a autopista, a Teres faz um trabalho bom? Faz, mas tem que concluir a obra. Se não concluir, aí o bicho vai pegar. É, nós estamos vendo, nós estamos vendo no... Faz mais de 15 anos, doutor Evaristo. Estamos vendo no noticiário diariamente as dificuldades que temos no trânsito. As questões de segurança. É muito sério o que acontece no país em relação à segurança de trânsito nas BRs e nas SCs aqui em Santa Catarina, também, como em qualquer estado deste país. Olha, mais uma notícia interessante do município de São José, doutor Evaristo. Que bom. Mais uma notícia interessante de São José. foram pentacampeão dos Jogos Abertos em Santa Catarina. Se tivesse aquela música, né, para colocar, mas não pode, porque senão eu tenho que pagar o royalties. Do... 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 Agora, 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 em vôlei de praia, dupla que apresentou, que apresentou, que se apresentou, que se apresentou em São José. Cinco ouros e duas pratas e ouro também. Olha, prefeito Ouvino, a melhor coisa que tu estás fazendo é investir no esporte. É isso mesmo, prefeito Ouvino. Invista no esporte, porque essa gurizada tem que sair da rua. Esse é o melhor sentido, é a melhor forma de fazer com que as coisas possam agir. Doutor Evaristo. O governante que se dedica ao esporte, notadamente o esporte infantil, merece o nosso aplauso. Porque, como você bem frisou, tira da rua essas crianças menos favorecidas. E a educação é, sem dúvida nenhuma, a melhor ferramenta para a evolução de um país. Nós temos que reconhecer que esse evento em São José merece realmente a nossa acolhida, o nosso aplauso. Parabéns ao prefeito. Parabéns a toda a equipe desta área do município que se dedicou a esse alcance. Parabéns. Parabéns. E obrigado por isso. Muito bem, doutor Evaristo. É isso aí mesmo. Vamos entrar em frente. Olha, gente, tem uma coisa que está acontecendo, está ocorrendo. O que está ocorrendo é que os indígenas estão novamente acampados naquele lugar, naquele lugar em frente ao saco de limões, naquele, 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 naquele coisa de transporte que foi feito e não foi usado para nada. E a Justiça Federal está a favor dos indígenas. E eu também estou. Porque os indígenas são os donos dessa terra. Como os negros também são os donos dessa terra. Como os italianos, como os alemães, como os poloneses, como os portugueses, são os donos dessa terra. Porque quando tiraram daqui, alforrearam os negros do Brasil, que deixaram muita gente rica, o que aconteceu com eles? Eles não ganharam um pedacinho de terra. Quem ganhou terra foi alemães, italianos e portugueses. A Constituição brasileira, no seu artigo 220, fala sobre isso, sobre o direito à manifestação, o livre direito à manifestação. E nada mais é legítimo que os indígenas brasileiros, verdadeiramente brasileiros, tenham esse direito à manifestação. Isso é legitimidade do brasileiro. Quando Dom Pedro, Dom Pedro deu terra, só um pouquinho, cara, hein? Quando Dom Pedro deu terra, chamou para cá os alemães, chamou para cá os italianos, e os negros alforreados não ganharam terra. Por quê? E eles fizeram esse Brasil crescer, gente. Sim, sim, sim. Tem gente aí, tem gente aí, dono de banco, que eu não vou dar o nome aí, que estão ricos até hoje, graças a esses negros que vieram da África. Claro. E de lá veio reis, rainhas e etc. E nós fomos o último país a ser reconhecido no mundo. Porque a maçonaria nos Estados Unidos fazia buraco por baixo para os negros fugirem. Porque lá cada estado tem a sua legislação. Os negros vieram para o Brasil para trabalhar. Olha só, vieram para trabalhar. Nada mais legítimo do que ser reconhecido pelo trabalho que os negros prestaram. Até hoje, o Brasil é um país... Ainda é um pouco racista. É um pouco racista. Já está diminuindo, mas é racista. Nos Estados Unidos, só para acabar, cala aí, já vou chamar. Nos Estados Unidos, por exemplo, nos Estados Unidos, Barack Obama era um negro. Tem cada negro inteligente nos Estados Unidos. E eles são inteligentes, gente. São iguais a nós, têm o mesmo sangue nosso, a mesma alma, o mesmo espírito. Exatamente. O Brasil é constituído por um número muito grande de negros. Os negros são braços negros. O senhor já viu algum negro no deputado? Teria que pensar um pouco mais aí para... Vê só. Nós temos que pensar, verificar isso. É realmente coisa... É difícil. É difícil, é complicado. Agora quer tirar os indígenas dali. Pô, esse povo também é dono da terra. Nós invadimos. Tinha aqui... Parei só um pouquinho, Cali. Já vou chamar. Para mim não perder alguma coisa. Tinha aqui um tal de Martinho Bugreiro. Aqui em Rio do Sul. E Tupuranga. Que ele matava os indígenas. Não era o dono da terra. Não era o dono da terra, era. Quem é o intruso somos nós que viemos de fora. Somos portugueses. Somos alemães. Somos isso e aquilo. Então tem que defender essa classe também. É, qualquer medida arbitrária nunca é admissível. O que se deveria pensar, o governante, é em apoiar, contribuir, ajudar o bem-estar. Então nós vamos chamar os nossos comerciais. E eu volto daqui a pouco o prosseguimento do nosso programa. O programa todo em ti, ao vivo aqui na Primeir TV. Só para dizer. Nós estamos falando para um milhão de pessoas. Ou seja, um milhão de casas, tá? TV Olé. Se você quiser, clique Primeir TV. Clica Primeir TV só. É o suficiente. No teu aplicativo. Aí tu vai ver o programa. Tá bom? Maravilha. Você já parou para pensar na importância da qualidade do ar que você respira? Os últimos tempos nos fizeram lembrar que esse é um detalhe fundamental para a saúde. Não é mesmo? Pensando no seu conforto e bem-estar, a Zero Grau Ar Condicionado Automotivo oferece um serviço completo para o seu veículo. Trabalhamos com manutenção, revisão e instalação de sistema de ar condicionado, filtros de cabine de ótima qualidade e efetuamos a limpeza total dos sistemas de ar condicionado, para que você e sua família respirem um ar de qualidade. Venha conhecer os nossos serviços. Zero Grau Ar Condicionado Automotivo. Um novo conceito em sistemas de ar condicionado. Encontre-nos em São José, Palhoça e Florianópolis. Para você que quer acompanhar a programação da Primer TV online na sua Smart TV, abra a barra de aplicativos e procure pelo seu navegador. Digite o site www.primertv.com.br Já em nosso site, desmute o vídeo e em seguida você pode ampliar a tela. Pronto! Agora você já está acompanhando através da sua Smart TV. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Muito bem, estamos de volta com o nosso programa, o programa Tô de Olímpia ao vivo aqui na Primer TV e também para vários, vários canais. Se você quer me assistir, pode mandar para cá um e-mail ou mandar a sua mensagem, porque daqui a pouco eu vou ler, ainda não deu para ler. Primeiro eu vou ter que ler o que está evidentemente aqui no... Coloca as imagens do acidente. Olha gente, eu queria falar desse acidente aí. Eu queria falar desse acidente aí. Eu vou ficar aqui na frente da câmara. Doutor Varisto, presta bem atenção. Essa via não tem nem acostamento. Que vai de Alfredo Wagner a Rio do Sul. Nem acostamento tem. Foi feita nas coxas. Quando se fazer uma coisa, gente, se faz uma coisa para anos. Os caras são obrigados a entrar em cima da via. Esse acidente foi com o sobrinho da Mari. Arrancou a cabeça da criança. Desfacelou o corpo. Agora eu vou ler. Deixa aí. Eu vou ler aqui. Bom dia, apresentador Orestes. Eu gostaria de fazer um apelo, deixa aí, para os deputados criarem uma lei de trânsito. Cada município tem um IGP ou IML, como queira. Porque isso que eu vou relatar é um caso desumano. Que acontece com o meu sobrinho no dia 10 do mês de 11. Agora. Foi agora. Semana passada. Foi uma crueldade com a vítima e com a família Correia. Que sofreu um acidente fatal. Faleceu no local. Isso aconteceu às 11 horas e 50 minutos. E o corpo só foi retirado 17 horas e 50 minutos depois. Mas espera ainda. Espera ainda. Retirado 17 horas e 50 minutos. Eu gostaria de saber onde estão os direitos humanos. Isso é um descaso que acontece com todas as vítimas de trânsito. E ninguém faz nada. Ele ficou em cima do asfalto. Estava cozinhando com aquele calor. Que tristeza para uma família. Ficaram como se estivessem velando. A Previdência. O IGP de Rio do Sul ficou de palhaçada. Porque dizia que era com o IGP de Lages. Eu gostaria de fazer um apelo. Que nem a família. Nenhuma família passe por isso. É muito triste. O acidente aconteceu na rodovia 350 em Alfredo Wagner. Passo da Limeira e Amópolis. Obrigado. Se você quiser dizer alguma coisa. O nome do pai é Jair e a mãe é Janete. O senhor entendeu, doutor Jair? Pode passar para o doutor Evaristo. Que situação desagradável, Oresti. Olha, é uma falta de respeito com a vítima. Uma falta de respeito com os familiares. Tem que suportar um momento desse. Não bastasse a tristeza do acidente. Ainda conviver com uma situação desagradável dessa. Desumana dessa. De ter que acompanhar, esperar seis horas. Para que fosse tomada alguma providência respeitosa. Em relação à retirada do corpo. É profundamente lamentável. Profundamente. Eu quero que a câmera volte em mim. Eu perdi um filho com 19 anos e sete dias. Eu sei o que é isso. A dor não passa, Jair. A dor não passa, Janete. Não vai passar nunca. A gente espera ele todos os dias. Estou emocionado. Estou brigado. Estou ficando velho. Mas ele não morreu. Chegou a hora que ele tinha que partir. Ele cumpriu a sua missão. Espiritualmente falando. Eu costumo dizer uma coisa mais fácil. Porque eu sou espiritualista. Que quando roda a bolinha, cai. Para as pessoas entenderem mais. Esteja onde estiver. Vai ter que vir. Mas ele está bem. Ele está na espiritualidade. Eu acredito que ele esteja no hospital espiritual. Porque estão costurando ele, arrumando ele. Criam força, criam fé, criam coragem. Porque tudo vai dar certo. Tive que emocionar, né? Sou brigado. Perdi o filho com 19 e 7 anos. 7 dias até hoje. Não saiu do coração. Não sai. Não tenho mágoa, não. Mas não sai. Eu tenho saudade. É ruim. Ah, dizem que é ruim. Não, não é ruim, não. Não é ruim. Ele está aqui do lado. Está aqui do meu lado. Tem um monte de gente aqui do lado da gente. É que eu entendo dessa forma. Tem gente que não entende. Então, Jair, Janete, fiquem firmes. Rezem. Orem. Se ajoelhem. Porque só se ajoelha é para Deus, tá? Só para Deus. Para mais ninguém. Meu respeito a você, Orestes, meu respeito a seus familiares, meu respeito aos familiares desta vítima. Só os grandes têm este carinho no tratamento deste assunto tão delicado da vida e da morte. Eu admiro muito quem tem este respeito e trata com esse respeito e com essa dignidade este assunto. Agora, por que que o IGP, 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 sei lá o que for, porque antigamente era o IGP, agora mudaram, enquanto eles mudam, passavam para o palágio, passavam para o Rio do Sul e o cara cozinhando no asfalto sem cabeça, sem nada, sem braço, sem tudo. Para com isso, cara. Houve alguma justificativa disso? O que que aconteceu? Eu não vou entrar nessa seada. Não se manifestaram? Não. Não se justificaram? Não, mas foi... Se tivesse acostamento, talvez seria diferente. E deixou dois filhos com o pai para criar e uma criancinha pequenininha ainda, de meses. As imagens mostraram ali a via sem acostamento? Não tem acostamento na 350. Olha, mostra de novo, governador Jorginho, governador Moisés, o senhor fez tanta coisa, tanta coisa, o senhor deu tanto dinheiro no final do seu governo. É por isso que o senhor perdeu a eleição, porque não se faz nada no final do governo, se começa no início. Ah, mas tinha que colocar o Estado em dia, mas não interessa, faz alguma coisa. Tem que fazer planejamento, gente. Tem que planejar, tem que organizar para agir. Quando entrar, tem que começar a fazer, porque senão depois não dá certo. Aí o povo de Santa Catarina é um povo politizado. E viram o que aconteceu na última eleição. Foi embora um monte de gente importante aqui do Estado. Um monte de gente, de políticos importantes. É, o povo catarinense não merece isso. O povo catarinense é um povo trabalhador e dedicado. Então a minha ideia é o seguinte, coloque duas, três ambulâncias em Rio do Sul. Deve ter uma só, para atender toda a região. Coloque também em lajes três ou quatro. Eu, para mim, tinha que ter um helicóptero. É um helicóptero. Helicóptero, porque qual é o problema? Venderam tudo. Tem que ter um helicóptero para ir lá pegar e tirar logo e levar para o IML e depois liberar o corpo. Que coisa, cara. Pode falar. É, o Jorginho vai ter essa oportunidade aí de reorganizar esse sistema de atendimento, no sistema de segurança. Para mim sempre vai ser Jorginho, governador Jorginho Mello. E eu tenho certeza que a gente deve estar ouvindo esse programa. E se não ouviu, eu vou bater na porta dele. Vou ficar na frente do palácio. Eu não quero nada não, gente. Não quero nada. Mas eu vou ficar na frente do palácio. E eu gosto dele. Eu tenho admiração por ele. Eu fiz uma entrevista com ele aqui que o doutor Evaristo viu. Foi muito sensacional. Ele era pré-candidato aquela hora ali. E eu senti que ele ia ganhar a eleição. Eu disse para ele aqui. Eu senti. E aí já sentaram gente famosa. Que honra para mim. Que ganharam a eleição. Você é candidato, você sai que também é capaz de ganhar. Sentou aí Ouvinho Coelho. Sentou aí Dário Berg. Sentou aí, sentou aí, sentou aí. Jorginho Mello. E tem outros políticos que ganharam a eleição, que sentaram nessa cadeira. Que honra. Por isso que eu digo que o seu público, as pessoas que se envolvem no seu programa, é um público seleto. Agora quero dizer uma coisa, gente. O bairro da Colonia, o bairro do Estreito, o bairro do Jardim Atlântico, os bairros do Estreito. O Estreito parece ser a bruxinha. Eu digo que é o patinho feio da cidade. O lixo ficou cinco dias esperando que evidentemente o caminhão passasse. Porque tinha acabado o contrato. Prefeito Topazio. Isso não pode ser feito. Isso não pode ser feito. Eu sei que o senhor está começando. Nós vamos ter que evidentemente esperar um pouquinho. Porque acabou o contrato e não recolheram o lixo. E os lixos estavam fedendo com esse calor. Gente. Tem que se antecipar. Secretário. Não é o prefeito, é o secretário que tem que antecipar-se. E fazer um novo contrato. Cinco dias eu esperei o lixo. Estava lotado, tinha até bicho. Isso é justo, doutor? Absolutamente. É claro que nós temos que compreender que nem tudo o prefeito pode. Exato. Mas ele tem secretário para quem? Atuar diretamente. Eu ia dizer isso. Mas ele tem que se cercar de competentes. Pessoas competentes para fazer. É inadmissível que um contrato expire e não seja renovado imediatamente. Especialmente um contrato desta importância. Que é mover lixo. Os contratos têm prazos para denunciar, têm prazos para renovar. Eles não morrem assim. Antecipação, né? Claro, sim, sim. Para não deixar ninguém remercer, todo mundo paga. Tem clausas no contrato que exigem uma manifestação anterior, antecedente de no mínimo 30 dias, para que seja renovado ou não. E aí dá tempo de tomar providência de renovação. Pode falar, pode falar. Ou substituição. Isso é inadmissível. Sabe quantas... Quantos... Quantos... Quanto eu paguei de IPTU? Entrei com recurso, paguei 10 mil reais. Não deu. Porque a minha casa está errada. Mas eles batem e voltam. Eles têm uma raiva de mim, Florianópolis. Sabe por quê? Porque eu fui muito justo. Eu fui muito justo. Eu não entrava em falcatrua. Tomara que você não tenha errado de prefeito. Porque você falou que foi aqui no Estreito, né? Foi no Estreito, mas o Estreito pertence a Florianópolis, é o continente. É, mas você falou no Orvino. Ah, falei no Orvino? Falou no Orvino, né? Então, quero tirar aqui. Não foi o Orvino, foi o prefeito Topazio. Topazio. Topazio do Estreito. Não é o Orvino. O Orvino está tudo certinho aqui em São José. Então, me desculpa que às vezes é muita coisa, porque eu não tenho tele aqui na frente. Eu não sou o William Bonner. Com certeza o prefeito Orvino não se ofendeu. Ele recebeu isso como um alerta e uma contribuição para que ele fique atento a essas coisas no nosso querido município de São José. Gente, ideologias partidárias não se discutem. Se abraçam depois, é igual Havaí e Figueirense, vão tomar café juntos. É isso que tem que acontecer. Acabou. Eu dei aqui no programa passado, e dei na Rádio Cidade, que quem era o presidente do Brasil até agora é Luiz Inácio Lula da Silva. E quero dizer aqui, a política só tem adversários. É assim a democracia. Agora o direito de ir e vir é sagrado, é constitucional. E outra coisa, todo poder emana do povo. Eu disse aqui no programa passado. Se vai dar alguma coisa, eu não sei. Mas agora quem é o presidente do Brasil é Luiz Inácio Lula da Silva. Até agora. Até agora. Presidente eleito. Pode falar, Doutor, se quiser. Com relação a esse aspecto da responsabilidade dos políticos, eu concordo com você. Nós estamos vivendo um estado de direito democrático. Ninguém mudou isso. E quem manda, quem é a supremacia, é o poder judiciário brasileiro. Eles são os guardiões da Constituição. Por que que não mudaram antes? Por que que não mudaram antes? Não mudaram. Eles são os guardiões da Constituição. Ah, mas está errado, está errado. O problema é o Congresso. É o Congresso. E agora? O problema está no Congresso. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Mas nós estamos aí para... Eu critiquei muito aqui o Bolsonaro. Muito, 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 muito mesmo. E o Carlinhos sabe disso. Critiquei muito. Sou contra a PIC, sou contra isso, sou contra uma série de coisas na vida. Critiquei ele, que ele era grosso. Critiquei... É só olhar os programas para trás. Já critiquei o Lula. Já critiquei a Dilma. Agora o cara foi grosso? Foi. Mas deixou o Brasil nos trilhos. Deixou o país verde e amarelo. Deixou uma crença chamada Deus, família e pátria. Isso tem que ser elogiado. Agora se entregou o poder, o problema é dele. O que tem que entregar é Estado de Direito Democrático. Esse é o nome. Ou vão querer mudar a Constituição agora? Já foi até convidado por Costa Neto para ser o presidente... O presidente... Sabe de quê? Sabe de quê? Do partido. De honra do partido. Vamos chamar os começais, João. O senhor quer falar alguma coisa? Não só salientar que realmente nós vivemos em uma república de três poderes. Que deveriam funcionar harmonicamente. E que é uma situação que hoje nós temos uma grande dificuldade nesse sentido. Não há uma integração entre o judiciário, o legislativo e o executivo. Isso tem gerado bastante problemas para o andamento do nosso país. O que é lamentável. Olha, gente. O meu ponto de vista é o seguinte. A manifestação é democrático. É democrático. Está inserido dentro do conceito constitucional. Se fizeram coisa errada, mas não falaram que jogaram nas quatro linhas, vai dar alguma coisa? Não sei. Eu não sei. Eu não sei mais. Eu não sei mais. Eu não sei mais nada. Porque eu sou contra a fake news. Já falei para vocês. O Facebook devia filtrar. E tem condições de ser filtrado. Eles filtram o meu programa. Tiro do ar. Já tiraram do ar. Agora o TSE extrapolou um pouquinho o modelo constitucional. Você já parou para pensar na importância da qualidade do ar que você respira? Os últimos tempos nos fizeram lembrar que esse é um detalhe fundamental para a saúde. Não é mesmo? Pensando no seu conforto e bem-estar, a Zero Grau Ar Condicionado Automotivo oferece um serviço completo para o seu veículo. Trabalhamos com manutenção, revisão e instalação de sistema de ar condicionado, filtros de cabine de ótima qualidade e efetuamos a limpeza total dos sistemas de ar condicionado para que você e sua família respirem um ar de qualidade. Venha conhecer os nossos serviços. Zero Grau Ar Condicionado Automotivo. Um novo conceito em sistemas de ar condicionado. Encontre-nos em São José, Palhoça e Florianópolis. Para você que quer acompanhar a programação da Primer TV online na sua Smart TV, abra a barra de aplicativos e procure pelo seu navegador. Digite o site www.primertv.com.br. Já em nosso site, desmute o vídeo e em seguida você pode ampliar a tela. Pronto, agora você já está acompanhando através da sua Smart TV. www.primertv.com.br. Você já parou para pensar na importância da qualidade do ar que você respira? Os últimos tempos nos fizeram lembrar que esse é um detalhe fundamental para a saúde. Não é mesmo? Pensando no seu conforto e bem-estar, a Zero Grau Ar Condicionado Automotivo oferece um serviço completo para o seu veículo. Trabalhamos com manutenção, revisão e instalação de sistema de ar condicionado, filtros de cabine de ótima qualidade e efetuamos a limpeza total dos sistemas de ar condicionado, para que você e sua família respirem um ar de qualidade. Venha conhecer os nossos serviços. Zero Grau Ar Condicionado Automotivo. Um novo conceito em sistemas de ar condicionado. Encontre-nos em São José, Palhoça e Florianópolis. E aí Empresários brasileiros, não tirem seus negócios do Brasil. Continue com seus negócios. Continue com seus negócios. A manifestação é pública. Pode ser feita sim. Agora continue com seus negócios. Não tranque BR, que eu sou contra. Porque aí a cebola estava seis e pouco, foi para nove e dez. Aí todo mundo se aproveita, porque não tem. É oferta e procura. Então empresários, fique no país. Luciano Hang, você está me ouvindo? Deixe suas lojas. Fica no país. Não saia do país. Aconteceu. É o que mais se precisa agora no país. É isso. É o apoio do empresário permanecendo aqui, trabalhando, investindo aqui os seus recursos, gerando empregos. O país precisa de um incentivo econômico, da tranquilidade social que demanda da atuação do empresário, gerando impostos e empregos para a população. Sem dúvida alguma. É gente, então vamos chamar aí o Rio do Brás, que eu quero ver bem de pertinho. O Rio do Brás e o Sardá. Vamos abrir agora aqui. E depois eu vou mandar um abraço para essa galera aqui, porque tem muita agenda toda. Meu Deus. Outro projeto também que a gente pretende desenvolver, mas precisa que a prefeitura retire essas plantas macrófitas, é um projeto para a reoxigenação dessa água, que isso vai dar vida ao braço. Um projeto experimental. Além disso, o Instituto, cansado de esperar por soluções eficazes, foi atrás de alternativas que ajudem o Rio a se recuperar. Paulo, que é engenheiro químico, conta que uma das propostas é instalar uma máquina que injeta oxigênio na água. Esse projeto piloto prevê a implantação de um equipamento que, com um motor, uma bomba de dois CVs apenas, injeta 20 kg por hora de oxigênio dissolvido na água. Isso é revitalizado. E a Gazã dormiu no ponte, mas eles estão firmes. Já foram até na Justiça Federal. E as plantas macrofeóticas continuam a crescer, claro, não tem oxigênio. E o Paulo desenvolveu um equipamento que coloca, olha só, menos de um chuveiro de volta ao oxigênio na água. E aquele rio pode dar peixe, pode evidentemente criar um turismo, mas sabe por quê? Eu acho que eles querem secar o rio para fazer prédio. Eu acho. Não é possível. Governador Jorginho, meu irmão, camarada, dá uma olhada nisso para nós quando a Gazã entrar agora. Porque a Gazã não está fazendo nada. Só tem um grupo lá forte fazendo. Parabéns Sardá, parabéns ao Paulo Químico, doutor Evaristo. Eu preciso ressaltar, preciso ressaltar e enobrecer o trabalho que faz o Sardá. E agora com o apoio importantíssimo do doutor Paulo... Químico. O químico da Universidade, nesse projeto de injeção de oxigênio lá. Um trabalho maravilhoso de revitalização do rio. Importantíssimo, não só para o turismo, mas importantíssimo para a preservação da natureza. E o Sardá é incansável. Isso. Você falou, Orestes, que está ausente a Gazã. Mas ainda há tempo de a Gazã voltar, retomar o seu trabalho e contribuir com isso. Limpando lá, tirando aquelas ervas danosas lá. Para que o Sardá e o Paulo possam desenvolver um trabalho com maior tranquilidade, com maior liberdade, maior poder de ação. Parabéns Sardá. Não desista. Esse é o caminho mesmo da revitalização. Obrigado ao professor Paulo também. Iluminada. Então, portanto, vocês estão no caminho certo. Às vezes demora, mas eu tenho certeza que vem do céu a espiritualidade para ajudar vocês. Com certeza o governador eleito há de tomar essa causa como prioridade em benefício dos munícipes aqui de Florianópolis e também dos habitantes de Santa Catarina que nos prestigiam. Essa obra é de vital importância. Caiu de novo. E tenho certeza que o Jorginho terá sensibilidade para apoiar o Sardá e o doutor Paulo nesse evento tão importante de revitalização, tão importante para a nossa natureza aqui em Santa Catarina. Isso é muito importante. Vamos agora mandar um abraço final aqui às pessoas que estão assistindo o programa. Eu quero mandar um grande abraço aqui ao Vitor Schäfer. Foi rápido hoje, hein? Foi rápido. Vitor Schäfer. Quero mandar um abraço para a Mariela Corrêa. Não vai dar tempo de falar tudo aqui, tá? Porque já está no final do programa. Nós falamos muito. Quantos minutos? Falta, Galinho? Quantos minutos? E eu estou cansado. Ah, tá. Então tá bom. E quero mandar também a maravilhoso... Deus abençoe cada... A Mariela Corrêa cada vez mais. Muito sucesso. Muita saúde. Oresti Melo, Ruth Gomes, Camparelli. Muito obrigado. Forte abraço. Bom dia. João queria apresentar o programa com você. Vem? Claro que vem. Tranquilamente. Meu neto. Priscila Mourinho de Melo. João Oresti. Estou vovô à espera. Beijo. Bom dia, amigo Oresti Melo, que assiste o programa todo em Olímpia. Oresti Melo, Luiz Sardar. Abraço, amigo. É... 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 Quem mais aqui? Virto Chefe. Forte abraço. É dono do... 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 Urubici Parque Hotel. Lá em Urubici. Vou dar uma chegadinha aí pra descansar, tá, Virto? É... O Betim também vai junto. O Betim também vai junto. Nós fizemos um programa lá. Te lembra, Galen? Fizemos em Urubici o primeiro programa de televisão. É... Bom dia, desejo excelente final de semana para os amigos Oresti Melo. Fernando Henrique da Silveira. Abraço. Fernando Henrique foi homenageado. Foi homenageado com uma placa como presidente do CONEM. Sim. Catarinense. Então, parabéns pra ele. Parabéns pra ele. Oresti... João... É... Elisa Marquete. Nunca desiste. É abençoado. Ruti Gomes Paralele. Programa maravilhoso. Deus abençoe. Cada dia. Muito sucesso. Muita saúde. Alegria para o senhor Oresti. Ruti Camparelli. Marilela Correa. Bom dia, Oresti. Bom dia, doutor Evaristo. Cleide Neto. Bom dia, Roberto Boba. Bom dia, Oresti Melo. Parabéns pelos 20 anos de programa. Um fraterno abraço ao doutor advogado. Está um gato. É o Boba. O Boba. Bobinha é uma figura extraordinária. Bobinha, tu és o estepô. Esse é o estepô. Esse é o gato. É um gato. Eu sou padrinho dele, sabia, né? Não sabia. Eu sou padrinho dele. Olha que... Sou padrinho. Não, Bobinha. Que honra, hein? Sou padrinho dele. É, sou padrinho dele. Ele é gente boa, é gente boa. Querido, querido. Um grande abraço para ele. Ele é um camarada. Maravilhoso. Eu só não estou com vocês ainda, quero dizer. Ainda aqui para o Fernando, para o Bobinha, para o Aladir. Grande abraço ao Aladir. Aladir. Aladir, meu grande amigo, que faz um programa sertanejo. Gosto muito dele. Roberto Salum também. Um grande abraço para o Roberto Salum. Não tem nada a ver, nada a ver com o outro Roberto Salum. Um grande abraço para ele. E quero dizer que a gente faz isso porque gosta. Eu já estou há quase 20 anos, em março. Quem sabe eu vá embora. Depende do Wilson Betinho. Se não, eu vou embora. De nada, Almeida. Vai. Estou com a vida. Também tem aqui, também tem aqui. Teu filho precisa de você. Isair Correia. Bom dia. Grande abraço, amigo. José Luiz Sardar. Bom dia, amigo Oresti Mello. Todos assistem o programa. Estou de olho em ti. Esta semana foi muito produtiva para o Instituto SOS do Rio do Brasil. Reunimos com o presidente da associação... Eu estou de cabeça baixa, tá? Sou obrigado. Sou obrigado. Vou até fazer assim. O apoio logístico dos recursos financeiros oriundos do Fundo de Reconstituição de Bens Desados para o Instituto Rio do Brás. Tão logo a prefeitura faça a limpeza do rio, tirando as plantas macrofiotas, macrofitas, iniciaremos os experimentos. Vamos... Vamos aos projetos. Vamos em frente, amigo. Abraço a todos. Doutor Avaristo é uma pessoa formidável. Sardar é um batalhador que conhece esse cara. Ele não deixa o rio morrer. Ali tem água que pode até ser utilizado para casar, rapaz. Com toda certeza. Em vez de jogar para o mar, utiliza. Com toda certeza. Limpa a água e utiliza para casar. Com toda certeza. Só que eles não têm interesse, né? Não tiveram interesse até agora. O prefeito Topazio está de olho. Parabéns, prefeito Topazio. Parabéns. Mas a persistência é de vencer. Eles vão receber o apoio. Olha, a notícia boa. O senador Jorginho e o Fórum Catarinense, também o deputado da CIMATOS, provisionário para obras da 470 e da 2810, onde já há outros parlamentares também no Fórum Catarinense. Já tem recursos provisionados. Ele não vai parar. Não vai parar. Já está provisionado. É o Fórum Catarinense. Ele é senador ainda. E os outros senadores também. Esperidião, Angela Min. Enfim, todos ainda são deputados. Provisionaram bastante recursos para o Estado de Santa Catarina. Está entendo? Darcy Matos, que foi um grande deputado lá em Brasília. Foi o homem que mais trouxe recursos para Santa Catarina e é o primeiro suplente. Eu espero que ele seja aproveitado. Dois minutos. Posso fazer um registro rápido? Pode, querido. Pode, pode. Eu queria fazer um registro muito importante para a advocacia catarinense. Nós, esta semana, nós tivemos eleições para a escolha, através do quinto constitucional, de desembargador para a composição do quinto constitucional. Um quinto dos desembargadores é composta por advogados. Sim, eu sei. E quando há saída de um advogado, é feita uma eleição direta pelos advogados. E já foram selecionados doze, serão selecionados seis. E desses seis, três serão indicados ao governador para a nomeação a desembargador. Houve um prestígio muito grande dos advogados. Doze mil advogados votaram nesse pleito mostrando a união e o interesse que tem no fortalecimento do judiciário com a participação de desembargador nomeado advogado. Que bacana. Que bacana. Luiz Sardar mandou mais aqui alguma coisa. Tem muita gente aqui, tem muita gente no Facebook, tem muita gente no Facebook que eu não posso dar mensagem, sabe gente? Porque o programa, se não, fica dando mensagem, 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 mas eu deixo um beijo no coração de vocês. Doutor Evaristo, falta quantos minutos eu vou dar uma mensagem, tá? Doutor Evaristo, um grande abraço, obrigado por ter vindo. Eu que te agradeço muito a oportunidade de estar aqui participando do teu programa, contribuindo com as grandes informações que você oferece ao seu público seleto. Muito obrigado e conta comigo sempre que precisar. Um abraço Sardar, um abraço ao engenheiro químico. Paulo Químico. Doutor Paulo. Belo trabalho. Muito obrigado. Bom gente, eu vou dar uma mensagenzinha, estamos chegando ao final. Muito obrigado doutor Evaristo por ter vindo no nosso programa. Uma honra toda a minha. Obrigado mesmo de coração. Quando chega sempre esse momento, eu não penso nada não. Cai aqui na cabeça. É o Espírito Santo que fala. Eu acredito muito em Jesus e acredito muito em Deus Pai Todo Poderoso. Nada acontece por acaso. E tem um detalhe gente, tudo passa. Tudo passa. Rezem pelo Brasil. Tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Com toda certeza. Com toda certeza vai dar certo. Não saiam do Brasil. Fiquem aqui. Gerem emprego. Não deixem esse país morrer. Esse país pertence a vocês. Esse país pertence a espiritualidade de Deus. Não brinque com o nosso país. Manifestação. É constitucional. Porque todo poder emana do povo. Algumas coisas estão sendo extrapoladas. Mas jogaram dentro das quatro linhas. Não fui eu que disse. Quem disse foi o próprio presidente. Falou tanto em Deus. Falou tanto em amor. Tanta paz. E agora? Só acreditamos numa coisa. Em Jesus. Em Deus. E é por isso que eu vou dizer o seguinte. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me aí. Vendo espaços. Guia-me imensamente. As águas ferruídas. E refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. E por o amor de teu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Unges a minha cabeça com óleo. Preparas uma mesa perante mim. Na presença dos meus amigos. Dos meus inimigos. E o meu cálice transborda. E certamente que a bondade. E toda a espiritualidade. Estará conosco até o final da vida. Eu vou embora. E prometo. Se eu não ficar doente. Eu estou um pouco doente. Muito doente. Mas vim fazer o programa. Por isso que meu agradecimento fica aqui. O doutor Evaristo. Que veio comigo. Porque senão eu não teria condição de fazer todo o programa. Que Deus abençoe vocês. Que abençoe o Brasil. E que abençoe toda a família catarinense. Parabéns, Jorginho, pela sua eleição. Parabéns a todos vocês que evidentemente estão ouvindo o programa desse jeito. Por isso, Beti. Força. Fé. E esperança. Um beijo no coração. 1, 2, 1. 1, 2, 2, 1. 1, 2, 2, 3, 3ó até...